Seja engrandecido Oh Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Seja engrandecido Oh Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação Eis a minha rocha A minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Diga aleluia Aleluia Te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia Te louvo Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Aleluia Seja engrandecido, Senhor Seja engrandecido, Senhor, no nosso meio Que o Teu nome, Senhor, seja levantado Nos quatro cantos da terra do Brasil, Senhor Em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Pai, levantar o Teu nome em adoração Declarar que o Senhor é o único Deus, o único Deus verdadeiro Único Deus poderoso, o único Deus grande Não há outro como Tu, seja engrandecido Seja engrandecido Não há outro como Tu, Senhor Aleluia Aleluia O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno, imortal Invisível, mas real A Ele, ministramos o louvor Diga o único A único A único A único Que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno, imortal Ao Rei eterno, imortal Coroamos Coroamos a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos Adoramos Adoramos o Teu nome E nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos, Senhor Consagramos, Senhor Nos consagramos nesse momento, Pai Em nome de Jesus Pedimos, Senhor Que a Tua presença Inunde, Senhor A nossa vida Inunde o nosso coração, Senhor E que o Senhor Possa ser o único Na nossa vida Na nossa casa Aleluia Nos ensina a confiar em Ti Me ensina a confiar em Ti, Senhor Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na videira O Senhor é a minha fortaleza O Senhor é a minha salvação Que me faz andar sobre as águas Faz forte e alcançado Multiplica as forças do fraco Senhor, Senhor Senhor, Tu és grande Me ensina a confiar em Ti Em Ti, Senhor Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto Nem haja fruto na videira O Senhor é a nossa fortaleza O Senhor é a minha fortaleza Ele é a nossa salvação O Senhor é a minha salvação Que me faz andar por sobre as águas Faz forte e alcançar Multiplica as forças do fraco Senhor, Tu és grande Diga Jesus Poderoso Grande Santo Jesus Poderoso Grande Santo Santo Amigo Amigo Fiel Amigo Ele é fiel Fiel Amigo Diga Amigo Amigo Fiel Fiel Dia é fiel Jesus Fiel Fiel Jesus Santo Jesus, poderoso, grande e santo. Amigo, amigo, se é amigo, se é amigo, se é amigo. Amigo fiel. Amigo fiel. Amigo fiel. Tu és amigo fiel, Senhor. Tu és amigo fiel, Senhor. Nós cremos nisso. Nós cremos que a Tua palavra declara, Senhor, que Tu és fiel. Que não há outro, não há outro, não há outro. Tu és fiel. Tu és fiel. Não há outro. Tu és fiel. Amigo fiel. Amigo fiel. Amigo fiel. Senhor, nosso desejo é que o Senhor venha matar a fome e a sede, ó Pai. Vem daqueles que clamam por Ti nessa nação, Senhor. O nosso desejo, Senhor, é que o Senhor possa suprir todo o vazio, Pai, que há nos quatro cantos dessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, vem nos saciar, Senhor. Vem matar a nossa fome e saciar a nossa sede. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Aleluia. Pai, eu quero te dizer o quanto eu te quero. Pai, eu quero te dizer o quanto eu te quero. Pai, eu quero te dizer o quanto eu te quero. Pai, me ensina a te amar todos os dias. Eu te desejo, eu te desejo. Eu te desejo, eu te anseio mais. Eu te desejo, eu te desejo, eu te anseio mais. Eu te desejo, eu te desejo, eu te anseio mais. Vem matar a minha fome. Vem matar a minha fome. Vem matar a minha fome. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu te desejo, eu te anseio mais. Enche o Brasil, Senhor, enche o Brasil, Senhor, da Tua presença Enche-me até transbordar Quando transbordar eu quero mais Enche-me até transbordar Quando transbordar eu quero mais Enche-me até transbordar Quando transbordar eu quero mais Vem matar a minha fome Saciar a minha sede Espírito Santo Espírito Santo Vem matar a minha fome Saciar a minha sede Espírito Santo Oh, Senhor É isso que queremos, Senhor É isso que desejamos, Senhor A Tua presença A Tua presença, Senhor, em nome de Jesus A Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Obrigado.